O tradicional café da manhã foi na casa da família Cotrijal. O encontro acontece todos os anos e tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos profissionais da comunicação. Em 2023, o número de participantes aumentou em relação ao ano passado. Ao todo, 390 profissionais se credenciaram para a cobertura da 23ª edição da Expo Direto. Sempre passando para o mundo o que é um ano venoso. E elogiando no momento certo, sugerindo no momento certo e criticando quando precisa, e a gente adicione uma crítica como uma construção. O vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, destacou que a imprensa, desde a primeira edição da feira, tem um papel extremamente importante na divulgação dos fatos. O evento contou com a presença da direção da cooperativa, autoridades, patrocinadores da feira e representantes dos veículos de comunicação. 150 empresas realizam a cobertura dessa, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Nos dias atuais, eu diria que vocês impulsionam a feira, né? A gente saber, as nossas redes sociais, a Expo Direto está lá. Se nós ligarmos o rádio do carro, a Expo Direto vai estar presente. Se a gente olhar a televisão, vai ficar presente e ainda também nos meios escritos nos jornais. Então vocês têm, sim, uma grande participação, um resultado positivo, um público que a Expo Direto se transformou. A mesa farta chamou a atenção dos convidados, afinal tudo tinha aquele gostinho caseiro. Pães, bolos, salames, queijos, uma infinidade de delícias. A Expo Direto Cotrijal segue até a próxima sexta-feira. E só pelo movimento no parque já dá para prever que os números finais serão comemorados por todos. Pelo lançamento em Porto Alegre, que foi realmente um sucesso. Pelo troféu Brasília Expo Direto, que bateu o recorde, pelos dois primeiros dias, temos certeza que chegaremos na sexta-feira junto com vocês, anunciando aí grandes resultados.